Olá, está no ar o segundo episódio do Juricast da Câmara Municipal de Parnamirim. Aqui a gente vai falar sobre temas jurídicos, sobre os direitos do cidadão e também sobre as leis que são os projetos de lei aqui da casa, que tramitam aqui na Casa de Proposição dos Vereadores e Vereadoras. Eu sou Priscila Adélia, aqui comigo o Procurador-Geral da Câmara Municipal de Parnamirim, doutor Canidé Alves. Doutor, um prazer tê-lo aqui mais uma vez nesse bate-papo. Como vai, Priscila? Hoje com a doutora Glenn aí para brilhantar o nosso segundo episódio, né? Isso mesmo. A convidada do nosso segundo episódio é a Procuradora Legislativa aqui da Câmara Municipal de Parnamirim, doutora Aglene Sotero. A gente vai conversar com ela sobre o processo legislativo. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Quero agradecer o convite, né? Doutor Canidé me fez esse convite recentemente e fiquei lisonjeada e feliz em participar. É um projeto novo da Câmara, né? O Juricast. E acho que é bem promissor. É um prazer tê-la aqui com a gente. Ela é procuradora, escritora, palestrante e várias outras coisas, como todas as mulheres, né? Todas as pessoas, todos os profissionais são. E eu queria começar a nossa conversa, a Glenn, falando, contando como é que foi essa escolha por esse tema, técnica legislativa. Foi uma escolha sua entre as coisas que você estudava, você escolheu se dedicar a esse tema ou foi uma coisa que aconteceu, foi algo que aconteceu naturalmente na sua vida? Como é que foi isso? Você escolheu o tema ou o tema ele escolheu, né? Eu acho que o tema me escolheu. Me escolheu porque eu passei a ter contato de forma mais direta com a técnica legislativa depois que comecei a atuar como procuradora aqui na Câmara. Eu já havia tido contato com a Lei Complementar 95, estudando no curso, mas de forma, assim, muito amparçã. Nunca me aprofundei. E quando eu comecei a trabalhar aqui na Câmara como procuradora legislativa e comecei a atuar mais especificamente dentro do processo legislativo, eu tive um contato mais aprofundado com esse tema da técnica de redação legislativa, que é a área que se preocupa com a elaboração correta das leis, a redação das leis, a alteração das leis. Existe uma forma correta de se fazer isso. Existe, inclusive, uma lei que regulamenta esse aspecto. E aí eu comecei a estudar um pouco mais, me aprofundar, para que eu pudesse fazer a análise dos projetos que são apresentados na Câmara de uma forma bem feita, mais correta, mais aprofundada. Então, o doutor Canidé tocou no ponto certo. A técnica me escolheu, nem fui eu que escolhi a técnica, depois que comecei a atuar aqui como procuradora. Então, você se apaixonou e resolveu se dedicar nesse quesito. Eu sempre tive uma certa afeição por essas coisas relacionadas a processo, regras gramaticais. Ao fazer, né? Como é que faz direito. Exatamente. A parte de ABNT, na minha época de faculdade, metodologia do conhecimento científico, essas coisas de padronização, regramentos, eu sempre tive uma certa facilidade de lidar com isso. E aí, quando cheguei aqui, que comecei a lidar com o tema da técnica legislativa, não foi diferente. Eu tive facilidade de aprender o tema e gosto de lidar com isso. É interessante porque não é todo mundo que gosta, né, doutor Canidé? É, e outra coisa. A preocupação com a técnica legislativa, na sua visão, muda a qualidade das leis que saem de um parlamento? Com certeza. O cuidado ou não com a técnica legislativa, muda ou não a qualidade legislativa? Totalmente. Totalmente. Influencia completamente na elaboração e também na aplicação dessa lei. Porque, inclusive, foi até tema, né, em um congresso que houve aqui na Câmara, o ano passado, acho que em maio, né? Houve um encontro dos procuradores legislativos e eu fui convidada também, do doutor Canidé e, na época, a Escola do Legislativo da Assembleia, para falar sobre esse tema. E eu discorri exatamente sobre a importância da técnica legislativa na produção parlamentar. Quando um projeto, ele é bem redigido, ele tem maiores chances de ser bem aplicado, porque uma das características que são, inclusive, mencionadas na lei complementar 95, é a clareza, a coesão. Então, você tem que escrever aquela lei de forma que afaste o máximo possível de dúvida, né? Então, não está relacionado somente à questão da estruturação, né? O que são artigos, né? Sobre os dispositivos, artigos, parágrafos, incisos, não é somente isso. Mas também a parte da gramática, né? Da coesão, da clareza, da coerência, daquilo que está sendo escrito ali. Quando você se preocupa com o que você está escrevendo, você tem que pensar em quem vai ser o destinatário, né? No caso, é o cidadão. O cidadão, exatamente. Quem vai aplicar aquela norma, né? No caso, o Poder Judiciário. E ela tem que sair de dentro do Poder Legislativo, que é a mãe, vamos por assim dizer, né? Da lei, que é quem produz ali a lei, da melhor forma possível, o mais bem feito possível. Eu costumo brincar aqui nos corredores da Câmara, dizendo que talvez eu seja até conhecida como a chata da técnica, porque eu pego um pouco assim no pé e a gente até já desenvolveu um trabalho de cunho pedagógico, por assim dizer, aqui dentro da Câmara, que foi elaborando notas técnicas, encaminhando para os gabinetes, explicando o que é a técnica legislativa, falando um pouco a respeito da Lei Complementar 95, da importância de ter a preocupação de redigir o projeto, observando todos esses critérios. E isso é tão importante, Priscila, que eu entendo que há um aspecto até da imagem da Casa Legislativa e dos legisladores. Porque quando você pega uma lei em que você começa a ler, e aí você observa não só erros gramaticais, mas você observa erro de sentido, você tem dificuldade de entender o que aquela lei está dizendo. Você já desiste, né? Você já não continua a leitura. E você fica com a impressão não muito boa daquela Casa Legislativa. Parece que não sabe o que estão fazendo, né, nesse sentido. Nossa, se você vê um erro ali básico de gramática, você diz, nossa, os legisladores estão cometendo essa falha, esse erro. Então, isso, e fazer um projeto bem feito, observando essas normas, influencia, inclusive, na imagem que a Casa Legislativa tem perante a sociedade e quebra os parlamentares, né? Especialmente que a população é muito diversa, né? A gente tem gente de todas as faixas de escolaridade, com todos os níveis, então a gente tem que considerar a escrita o mais simples possível, para que todo mundo entenda com clareza, não pode estar nada muito rebuscado, que as pessoas não consigam entender, não faz sentido. É uma vírgula não bem posicionada, pode gerar alguns processos judiciais também, né? Exatamente, muda completamente o sentido. E até a questão da estruturação mesmo, assim, aquela ordenação de artigo, de parágrafo, de inciso, também existe uma forma lógica de se distribuir o conteúdo de uma lei dentro desses dispositivos. E ele não é feito assim, de qualquer modo, ele é ordenado de um modo específico, porque isso favorece a compreensão da lei, quando você faz da forma correta. Vamos falar um pouquinho sobre o seu livro, então, sobre o e-book, que é sobre a lei complementar número 95, de 1998, que trata da elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Como é que foi a escrita desse livro, quando é que ele foi lançado, doutora? Ele nem foi lançado oficialmente, né? Porque eu escrevi esse livro diante da minha experiência prática aqui na Câmara. Eu notei que havia uma certa dificuldade por parte dos gabinetes, os assessores, em entender a lei, em interpretar a lei complementar 95. E aí eu pensei, eu acho que se eu passasse um pouco dessa minha experiência prática, e aí fiquei pensando uma forma de fazer isso. E aí eu lembrei que no mundo do direito acontece muito, né? Com o código penal comentado, o código civil comentado, o código de processo comentado. Aí eu pensei, vou pegar a norma e vou comentar cada dispositivo, para tentar esclarecer cada um deles, né? E assim eu fiz. E fui construindo assim, bem aos poucos. Terminava a noite, estava lá, ia fazendo, fazendo, até que veio o convite para participar do encontro de procuradores, que seria aqui na Câmara, e que eu iria palestrar falando exatamente sobre técnica de redação legislativa. Aí eu dei uma acelerada para finalizar o e-book. Antes do evento. Exato, antes do evento, que aí no dia do evento foi uma espécie de lançamento, não foi um lançamento propriamente dito, mas foi o momento em que eu divulguei. Eu falei, olha, existe esse e-book e tal, eu coloquei, disponibilizei ele na plataforma da Hotmart. Quem tiver interesse consegue acessar por meio do meu Instagram, a Glenda Sotero, tem um link lá em que você consegue acessar. Se as pessoas não quiserem ir pelo Instagram, também pode pesquisar no Google. Lei Complementar 95, 98, comentada, Hotmart. Aí vai direto lá na Hotmart e consegue também ter acesso. Mas foi uma experiência muito boa, porque quando a gente está estudando e escrevendo, a gente está aprendendo também. Então foi particularmente gostoso. E todos os dias aqui na Câmara, já já vamos ter uma atualização desse livro, então. Porque a criatividade legislativa é muito vigorosa aqui na Câmara Municipal de Parnamirim. E eu tenho certeza que todos os dias você está diante de novas experiências. Então logo, logo vai ter uma atualização do seu livro. Quem sabe até publicar ele de forma física também, né? Sim, é importante. Até pense em fazer isso. É porque são tantas coisas no dia que a gente vai deixando. Essas outras que a gente julga como menores vão deixando mais ao lado, né? Mas enfim, é uma possibilidade. Perfeito. Vamos falar. Só ia comentar sobre o evento que ela faz referência sempre. Que foi o encontro estadual de legislativo. Ou seja, a Câmara Municipal de Parnamirim cediou o encontro estadual de procuradores legislativos. E teve juristas de todo o Estado, não só de câmaras, mas também da própria Assembleia Legislativa, que foi nossa co-realizadora. Foi isso mesmo. Então vamos falar agora, explicar o que é que é esse processo legislativo. Como é que ele funciona? Como é que ele começa? Onde é que ele termina? Bem, o processo legislativo é um conjunto de procedimentos, de regras, que são estabelecidas para poder orientar a elaboração das leis, das normas. Isso no país inteiro. Tanto no âmbito federal, estadual e municipal. O processo legislativo é um tema tão importante que ele é tratado, inclusive, na Constituição Federal. E as regras primordiais de processo legislativo, elas são entendidas como de reprodução obrigatória. Então, as constituições estaduais têm que reproduzir essas normas. E as leis orgânicas municipais, que não são constituição, mas são as leis que ordenam ali o município, também devem reproduzir essas regras. Então, temas relacionados com o quórum para aprovação, o que são os projetos, projetos de lei, de resolução, como deve tramitar dentro da casa, a iniciativa dos processos, a quem cabe a iniciativa, competência legislativa, que é um tema muito importante, e pouco, às vezes, entendido, a divisão de competência legislativa. Tudo isso faz parte do processo legislativo. Ou seja, nem o prefeito pode tudo, nem o vereador pode tudo. Exatamente. Eu acho que aqui entra um pouco aquela história dos pesos e contrapesos dos poderes. Mas a gente pode, depois, se vocês quiserem, detalhar um pouco mais a respeito das competências. Mas o processo legislativo em si são essas regras que são ditadas para organizar e orientar a produção das leis. E aí ela fala, desde o início, quem deve iniciar determinados projetos de lei, como deve tramitar. Alguns detalhes não são descritos diretamente na Constituição Estadual, Federal ou na Lei Orgânica, são descritos dentro do regimento interno das casas, porque aí são minúcias do processo legislativo interno. E além das leis que são propostas pelos vereadores, eles também propõem indicações, requerimentos. Como é que é isso? E para que é que serve? Moções de pesar, moções de parabéns. É isso. Aqui, no regimento interno da Câmara Municipal de Parnamirim, existe a definição para cada um desses. Proposições legislativas são, como o próprio nome já infere, são propostas que os parlamentares fazem. E eles podem fazer essas propostas por meio de um projeto de lei, por meio de um projeto de resolução, por meio de um projeto de decreto legislativo, e isso vai depender de acordo com a matéria, o que é que ele está propondo. Um outro instrumento que os parlamentares utilizam é o requerimento legislativo. O requerimento legislativo é utilizado quando o parlamentar quer solicitar algo à mesa diretora ou fora da casa. No caso, para as secretarias. Exatamente. Existe o requerimento de informação, que é um instrumento utilizado pelo parlamentar no exercício da sua função de fiscalização, porque o poder legislativo tem duas funções princípios, que é de legislar e de fiscalizar. No exercício da sua função de fiscalização, o parlamentar tem o interesse de ter acesso a uma informação específica da Secretaria Municipal de Educação, por exemplo. Ele não pode chegar lá, bater a porta diretamente, olha, eu quero isso e isso. Inclusive o STF já tem decisões reiteradas a respeito, dado respeito ao princípio da colegialidade no exercício da função de fiscalizador da lei, os parlamentares. Ou seja, o requerimento do vereador tem que ser aprovado pelo colégio, pelo plenário, ou seja, tem que ser aprovado dentro de um quórum específico para poder ele ter acesso a... a ter a pretensão do requerimento atendido. Porque qual é a ideia disso? A história do princípio da colegialidade, né? Porque a fiscalização não é feita pelo parlamentar em si, porque a fiscalização é do poder legislativo sobre o poder executivo. Então não é um parlamentar que vai fiscalizar, é a casa quem fiscaliza. É óbvio que a iniciativa dessa fiscalização, por exemplo, um parlamentar especificamente tem interesse numa informação detalhada sobre a educação, ou sobre a saúde, ou sobre a assistência social. Partiu dele a ideia, né? Então ele faz esse requerimento, submete à mesa, a mesa submeta ao plenário, e esse requerimento é destinado ao poder executivo que tem a obrigação de responder. Já a indicação é um outro instrumento, que também está à disposição dos parlamentares, que é quando o parlamentar quer fazer uma espécie de sugestão. Uma sugestão tanto à mesa da casa, como ao poder executivo, como também a outros poderes ou instituições que não estão necessariamente dentro da esfera do município. Ele pode se utilizar desse instrumento, que é a indicação. Um exemplo prático disso. A gente falou muito rapidamente sobre a divisão das competências legislativas, e que o executivo tem as competências para iniciar o processo legislativo em algumas matérias, e que nessas matérias o legislativo não pode iniciar. Exemplo, temas relacionados a servidores. Quem pode iniciar um projeto de lei falando sobre os servidores do município é o chefe do poder executivo. Mas nós sabemos que tem muitos parlamentares que, às vezes, eles são muito envolvidos com o tema dos direitos dos servidores, etc. E, às vezes, são até cobrados pelos servidores para iniciar o processo legislativo em determinados temas. Eles defendem alguma categoria específica e não têm o poder de aumentar o salário daquela categoria específica. Exatamente. Por exemplo. É um exemplo prático. Ele não pode iniciar, enquanto parlamentar, o processo legislativo nesse tema, porque há uma reserva de iniciativa para o chefe do poder executivo. Mas ele pode fazer uma indicação, ele pode, inclusive, colocar um projeto de lei como indicação e encaminhar para o executivo, para que o executivo considere. E o executivo pode utilizar aquilo, pode modificar, ou ele pode fazer uma indicação não necessariamente em formato de projeto de lei, mas com observações, com diretrizes, com objetivos, etc. É uma forma de se utilizar esse instrumento da indicação. São essas indicações que são as cobranças que chegam da população. Quando a população quer a resolução de algum problema, seja de infraestrutura, seja na educação, na saúde, aí a pessoa vem e fala com o vereador, aqui ela tem acesso, e daí, a partir dessa conversa, o vereador cria essa indicação e envia para a secretaria. Exatamente. A gente vê muito os próprios vereadores, na divulgação da atividade parlamentar deles, divulgando indicações que foram atendidas. Indicações, por exemplo, de pavimentação, de uma rua, de limpeza, de uma praça, algo do tipo. Porque esses são serviços da administração pública que cabe, compete ao poder executivo, mas que o poder legislativo pode influenciar de alguma forma, utilizando os instrumentos corretos, nesse caso, como a indicação. A partir da indicação, o vereador não vai resolver nada, mas ele vai iniciar ali um diálogo, propondo uma solução para aquela questão. Exatamente. É uma forma de cobrança. Sim, de cobrança, de fiscalização também. E a população, dentro do parlamento, qual o papel dela, como é que ela pode ser protagonista, como é que ela pode participar? A população pode participar, tanto de forma indireta, como direta, né? Indireta é o exemplo. Chega para o vereador, que tem afinidade, ou que nem tem afinidade, mas manda lá no canal dele, né? Faz uma sugestão, uma cobrança. Faz uma sugestão, o vereador acata ou não. Exatamente. E, de forma direta, ela pode participar por meio de audiências públicas e pode participar também por um instrumento que é muito... Eu diria que ele é até pouco conhecido da população, mas que é extremamente importante, que é a iniciativa popular. Que é a possibilidade do cidadão iniciar o processo legislativo, né? Com a... Ele mesmo se representa, ele mesmo inicia. Óbvio que não são eles que irão votar, porque quem vai votar, quem vai deliberar é o plenário. Mas eles têm o poder de iniciar o processo legislativo. A iniciativa popular é um direito que é previsto na Constituição Federal. E ele é reproduzido na lei orgânica do município, que é reproduzido, o regimento interno também fala. Se eu não estou enganada, é no artigo 14 da Constituição Federal, que vem falando sobre direitos políticos e é previsto. E aí, lá no artigo 29, que fala sobre os municípios, acho que no inciso 13, ele fala dos requisitos, né? A população que tiver interesse em iniciar o processo legislativo, tratando de um tema específico ali do município, né? Que é o interesse local, ela pode fazer isso desde que o projeto seja subscrito por, no mínimo, 5% do eleitorado municipal. Então, é a forma mais direta de participação, é a iniciativa popular. Para a criação do projeto de lei, pode ser de qualquer, para a proposição de qualquer lei, como é que funciona? Quais são, o que é que a população poderia sugerir? Não é qualquer lei, porque em razão das competências legislativas, né, que são repartidas, em razão das reservas de iniciativa, a população também, assim como os parlamentares, tem que respeitar essas competências e essas reservas de iniciativa. Então, o cidadão não poderia, por exemplo, iniciar um projeto de lei municipal tratando sobre o servidor público, porque essa é uma reserva de iniciativa do chefe do poder executivo. A população não poderia, por exemplo, digamos que aconteceu um crime bárbaro em algum bairro e a população ficou extremamente revoltada e se reuniram e quiseram fazer um projeto de lei para poder tratar daquele tema específico que aconteceu ali. Isso é direito penal. Direito penal tem reserva de competência legislativa, só quem pode legislar é a União. Então, a população não poderia, aqui em âmbito municipal, iniciar um projeto de lei assim. Então, há o direito de iniciativa popular, mas ele tem que respeitar as reservas de iniciativa e reserva de competência legislativa que já são delimitadas na própria Constituição Federal. Então, se hoje, enquanto cidadã, eu quero criar, propor uma lei, eu escrevo meu projeto, procuro alguém que escreva meu projeto, faço esse abaixo-assinado que tem que ter 5% do eleitorado do município e trago para a casa legislativa, é assim? Exatamente. O regimento interno até tem um dispositivo que fala sobre essa parte da proposição de iniciativa popular. E aí, ele é protocolado aqui na casa, no Departamento de Processo Legislativo, e ele vai seguir todo o trâmite normal de dentro da casa. O que muda é a iniciativa, que, no caso, pertenceu à população. Mas ele vai seguir o trâmite normal dentro da casa, passar pelas comissões, temáticas, caso seja necessário, pela avaliação do plenário por votação. Doutora, a senhora também acompanha a principal, diria, principal comissão, ou uma comissão obrigatória? Principal não, que aí pode dar ciúme. Você acompanha uma das comissões, a comissão obrigatória, que é a CCJ. E hoje, a Câmara Municipal de Paraná-Mirim, ela, inclusive, é televisionada, por assim dizer. Ela é transmitida através da TV Câmara. Então, assim, a população tem acesso aos debates, desde no plenário, as discussões de plenário, e também na comissão, na importante comissão da CCJ. Esse acesso franco da população, através dos meios de comunicação, YouTube, TV Câmara, você acha que já tem uma mudança na participação da população, ou ainda sente um pouco distante? Eu acho que ainda é bem incipiente, assim, a participação é pequena, mas é um instrumento importante de transparência. De transparência. De transparência. De transparência. É uma oportunidade que a casa abre, né, para que a população possa acompanhar isso, inclusive de casa. Não tenha o trabalho de se deslocar até a Câmara. E assistir a qualquer instante, né? Não precisa ser exatamente ali no horário que está acontecendo. Exatamente. E assistir de casa a qualquer instante. E a partir do acompanhamento, né, desse processo legislativo ali, ela pode utilizar isso como até uma forma de fundamentar as suas, a sua cobrança, né, aos parlamentares. Eu acho que ainda é pouco acompanhado. Não sei, não sei se, não creio que seja por falta de divulgação, porque eu percebo que as redes sociais da Câmara divulgam bastante, né? Enfim, não sei se é porque a população talvez tenha um certo desinteresse. O tema de processo legislativo é um tema, processo de um modo geral. Eu vou ser muito sincera, sim. É um tema muito técnico, né? Até interrompendo. Eu sinto também um desinteresse não só no parlamento municipal, não. É o Brasil inteiro. Também no âmbito federal, eu também sinto um desinteresse muito grande de acompanhamento legislativo. E olha que tem canal aberto, tem divulgação ampla, tem todo o poder de divulgação de um congresso nacional. Acesso a pautas de interesse nacional. A não ser que seja um tema realmente muito polêmico, que afete diretamente a vida do cidadão afim. E que tenha sido dado relevo pelos meios de comunicação. Hoje, as decisões judiciais parecem que a gente tem acompanhado mais do que o processo legislativo. Mas, infelizmente, eu noto, percebo que isso é uma característica da sociedade brasileira, de um modo geral. Realmente, isso não é uma peculiaridade do município de Parnamirim. Isso acontece em todas as esferas, em todos os municípios, estados e União Federal. O desinteresse, realmente, às vezes eu penso até que... Porque a população tem pouco esclarecimento a respeito do que é o processo legislativo, como é que funciona a elaboração das leis. E é um tema tão importante porque essas pessoas que estão ali fazendo aquelas leis, elas estão elaborando normas que vão reger a nossa vida. Acho que por isso que esse momento aqui agora é fundamental, né? A gente vai disponibilizar no YouTube, vai ficar lá, as pessoas vão poder assistir, vão poder entender como é que funciona, saber um pouquinho do papel do vereador, o que é que esse vereador faz, como é que funciona a questão da criação de leis, de indicações, para as pessoas entenderem como é que o legislativo é no dia a dia. Sim. E poderem utilizar isso como um instrumento de cobrança, de participação. No seu dia a dia, teve aquele projeto de lei que disse assim, poxa, que projeto de lei massa, que projeto de lei bacana. Nossa. Ai, é muito difícil. São muitos. É muito difícil, assim, porque são muitos projetos e eu esperava que o senhor fosse fazer até a outra pergunta que, na verdade, é mais comum acontecer, assim, de chegar projetos que eu... Nossa, mas de forma negativa. É, mas eu gostei, não, dizer, se o senhor não... Dá para ficar positivo. É. Vamos destacar o bom. É, vamos para cima. Eu estou tentando aqui me lembrar. Eu fiquei preocupado agora. Não, mas tem, é porque são tantos projetos que passam, né? Eu costumo até brincar com alguns assessores, que tem uns assessores que às vezes chegam lá na procuradoria. Nossa, isso aqui, esse projeto, eu falei, você está preocupado porque está lidando com os projetos só do seu parlamentar e nós temos que lidar com o de todos, né? Os parlamentares. Mas teve, sim, alguns projetos que eu entendo que foram importantes, interessantes, como o projeto que deu origem à Patrulha Maria da Penha, na cidade. Teve projetos também relacionados à questão da vedação de nomeação de pessoas que foram condenadas por crimes sexuais contra crianças, né? Teve um outro tema também relacionado a isso que vedava a participação. Agora, eu não lembro especificamente, mas são projetos que já se tornaram leis, né? E que são de temas bem sensíveis, assim, na sociedade. Inclusive, foram projetos que, especialmente esse que tratava da questão da vedação de nomeação de pessoas que foram condenadas por crimes específicos. Tinha um que era contra crimes sexuais contra crianças e tinha outro. Foram projetos que tiveram a intervenção direta da técnica legislativa porque eles eram, inicialmente, muito mal redigidos. Apesar de ter um bom conteúdo, mas... Mas estava mal redigido, a redação conduzia, inclusive, a uma inconstitucionalidade. E aí, internamente, foi feita a orientação para se reorganizar o projeto, de modo que ele pudesse estar dentro dos parâmetros de constitucionalidade e de boa técnica de redação legislativa. Eu acho que vale a pena dizer também, nesse momento que a gente está falando sobre as leis que são propostas pelos vereadores e vereadoras, que lá no site, parnamirim.rn.legio.br, estão disponíveis todas as leis, quando elas são sancionadas. E a população também pode ter acesso, dentro do site, ao expediente, que é aquilo que vai ser lido, que foi proposto, que vai ser lido na sessão. E a ordem do dia, que é o que vai entrar em pauta para ser votado, as indicações, os projetos de lei. Então, lá a gente tem no site toda essa questão de disponibilizar essas informações todas para quem tem interesse e quer saber o que é que o vereador, o que é que está sendo discutido na sessão, não acompanhou a sessão ou acompanhou a sessão, quer saber mais no nosso site. A gente tem todos esses detalhes e a leizinha bonitinha, no final, depois de sancionada, também. Digo mais, não só a lei sancionada. No portal da transparência da Câmara também constam os projetos de lei. Ou seja, aqueles que ainda estão em tramitação, já estão disponíveis para a população. Até mesmo, sabe, pode ser um momento de falar com o seu vereador, com o vereador que tem acesso ou que tem um canal de comunicação para sugerir alguma alteração legislativa. Isso é muito bacana também. Doutora, me tiro uma dúvida. Se fala muito, e aí seria interessante explicar, o que é emenda jabuti? Nem eu sei. Pois é, a emenda jabuti é um termo que particularmente não estou familiarizada, mas eu penso que talvez essa emenda jabuti deve estar relacionada com o tema de tráfico legislativo. Exatamente. Que é quando um parlamentar aproveita aquele momento que está havendo a discussão de um projeto de lei com um tema específico e ele coloca uma emenda, ele propõe uma emenda dentro daquele projeto que não tem a ver com aquele tema específico. Isso é inconstitucional. Não pode. Ele está falando de... Eu não entendi como é que funciona. O projeto de lei, veja se eu estou correto, o projeto de lei é tratando sobre escolas. E o vereador coloca uma emenda falando sobre posto de saúde. E pode isso. Não, é inconstitucional. O STF já, inclusive, já se manifestou a respeito disso e isso começou muito no Congresso Nacional em tramitação de medidas provisórias em que a lei é uma certa urgência, a discussão é muito acelerada. Então, aproveita-se... Então, a gente tem uma fera. Para inserir ali dentro, porque aí vai ser tudo aprovado, né? Então, insere ali dentro algo que não é daquele tema. Não é daquele tema. E isso é inconstitucional. Isso, inclusive, fere a técnica legislativa. A lei complementar 95 fala sobre isso, né? Que um projeto de lei, ele deve tratar a respeito de um tema único, específico. E... Então, essa emenda jabuti... E também faz referência ao bichinho que entra de forma sorrateira, né? Ali... É um exemplo do que é conhecido por tráfico legislativo. Que é inconstitucional, né? Você talvez tenha ficado um pouco espantada, talvez, com o tema da emenda, emendar o projeto. Porque dentro do processo legislativo existe a possibilidade dos parlamentares alterarem aquele projeto de lei original por meio de uma emenda, né? Quer alterar ali um dispositivo, quer retirar um dispositivo, acha que a redação fica melhor de outra forma e tal. Então, existe a possibilidade de eles apresentarem uma emenda para fazer isso. Agora, essa emenda, obviamente, tem que tratar do tema que o projeto está tratando, tem que ter coerência, tem que ter lógica, né? Então, quando um parlamentar tenta aprovar de forma sorrateira, né? Um tema dentro de um projeto que é outro assunto, outro tema, seria essa dita emenda jabuti, agora, do jabuti, que é conhecido por tráfico legislativo, né? E que é inconstitucional. Não, não é possível, né? Se fazer isso, e caso seja feito e identificado... A CCJ não vai deixar passar. Não, a CCJ... Duvido. Espero que não, né? Inclusive, assim, eu até gostaria de fazer um comentário a respeito da CCJ, assim, da função. O doutor Candé falou, não vamos falar que é a principal, comissão para não gerar ciúmes, etc. Mas a CCJ, ela tem uma função extremamente importante, porque ela é meio que a porta de entrada dos projetos. Então, os projetos passam primeiro pela CCJ, para depois eles serem encaminhados para o plenário ou para outras comissões temáticas, caso seja necessário. Se for um projeto sobre educação, vai passar pela CCJ e vai para a Comissão Permanente de Educação também. E caso não haja necessidade de encaminhar para nenhuma outra comissão, vai direto para o plenário. Então, a CCJ, ela tem a função de fazer, ela faz o controle de constitucionalidade, de legalidade, de regimentalidade e de técnica de redação legislativa. Tem que se analisar esses quatro aspectos no projeto. Não é uma coisa fácil de se fazer, leva tempo, e às vezes tem uns projetos que são bem complicadinhos, que demandam mais tempo para analisar. Mas os parlamentares que estão ali na CCJ, eles têm que ter uma grande, grande, grande consciência do papel deles. Porque eles fazem o que a gente chama de controle preventivo de constitucionalidade. Então, no Brasil, o poder legislativo, ele controla a constitucionalidade no país de forma preventiva, antes mesmo do judiciário. Que as pessoas talvez ouçam, né, falar assim, ah, o judiciário vai declarar essa lei inconstitucional, etc. Isso que o judiciário faz já é um controle repressivo. A lei já existe, já está lá produzindo os seus efeitos. Por alguma razão ela foi mal feita, que produziu uma inconstitucionalidade, e aí o judiciário vem reprimir essa inconstitucionalidade. O legislativo, ele tem um papel primário nisso, que é, ele faz o controle preventivo. Ele previne que não entre no ordenamento jurídico uma lei que seja inconstitucional e que vá produzir injustiças, enfim. Então, é um papel, assim, muito, muito, muito importante mesmo, assim, da comissão e do plenário, né? Porque o plenário tem essa função também, né? Essa carga não fica sobre apenas a comissão de constituição, mas do plenário, que no fim das contas é quem decide pela aprovação ou não do projeto, né? E a reunião acontece a cada 15 dias aqui no plenário da casa, a partir das 12 horas da tarde, com transmissão pela TV Câmara. As pessoas podem assistir do YouTube. Deixa o convite, então, a Glenn, para que a população acompanhe mais de perto esse trabalho tão importante da comissão de constituição, legislação e redação final aqui da Câmara. Pronto, fica naquela Câmara? Isso. Pronto, fica registrado aqui o convite para toda a população de Parnamirim para acompanhar não só as sessões legislativas que são transmitidas pelo canal do YouTube, mas acompanhar as reuniões da comissão de constituição, legislação e redação final aqui da casa, que acontecem a cada 15 dias. Ontem, por exemplo, aconteceu a reunião, então a próxima reunião vai acontecer no dia 8 de abril, e aí é só contando a cada 15 dias, às 2 horas da tarde, a participação dos membros que compõem a comissão, da Procuradoria Legislativa e dos assessores, e lá é um momento em que eles fazem a votação dos projetos e falam a respeito daquilo que está sendo tramitado na casa. Mas é interessante que a população acompanhe para ficar a par do que acontece dentro do município de Parnamirim, ao menos no aspecto legislativo. A Glênia, entrando agora um pouquinho numa parte, numa questão polêmica, a gente ouve muito as pessoas falarem que nesse país a lei não se cumpre. Existem muitas leis porque o país é muito diverso, mas muita gente reclama que a lei é criada, a lei existe, mas que ela não funciona na prática. Por que isso acontece? Esse é um tema muito sensível. E essa é uma dúvida que eu imagino que seja de uma grande parte da população, se não de todos. O Brasil é um país que sofre de um problema chamado inflação legislativa. Existem muitas, muitas, muitas leis no Brasil, de todos os tipos. E muitas dessas leis são desnecessárias. Essa questão específica a respeito do cumprimento das leis, porque algumas delas não são cumpridas, isso passa por uma questão de ordem mais social do que jurídica. No meio do direito, a gente fala com relação às leis de eficácia jurídica, que é quando essa lei, ela passou por um devido processo legislativo, portanto, ela tem ali todos os instrumentos e requisitos necessários para conseguir produzir os efeitos jurídicos no âmbito jurídico da coisa. E existe também a eficácia social, que é quando aquela lei, ela atinge realmente a sociedade de uma forma que há um resultado visível. Não existe eficácia social quando uma lei é feita em descompasso com a realidade. E isso acontece muito. E aí traz até um gancho para um outro tema importante, que é o de impacto, análise de impacto legislativo. Porque quando um parlamentar, em qualquer esfera, ele quer fazer uma proposição legislativa, ele deveria se preocupar e fazer algumas perguntas que entram dentro desse tema de análise de impacto legislativo. E o que é isso? É você analisar quais são os impactos que essa lei vai produzir na sociedade. E aí você analisa isso do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Você deve se perguntar, essa lei, ela é desejada pela sociedade? Essa lei, ela é importante para a sociedade? Essa lei vai produzir os devidos efeitos? O que vai acontecer? Será que ela vai surtir os efeitos esperados? Então, são perguntas que devem ser feitas. E quando uma lei é feita em total dissonância da realidade, ela tem o que a gente chama de ineficácia social, que são as chamadas leis que não pegam. Essa lei não pegou. A gente ouve isso de vez em quando. Com relação à questão de por que elas não são cumpridas. Não são cumpridas, um dos pontos é essa questão da ineficácia social. A lei é feita em completa dissonância da realidade, da sociedade. Outro ponto é a dificuldade de fiscalização. Isso tanto do ponto de vista institucional, os órgãos que são, que têm essa função, princípio de fiscalizar, mas também a fiscalização da própria sociedade. Você quer um exemplo prático disso? Eu lhe dou. Quero. A lei da fila dos bancos. A lei da fila dos bancos diz que você não pode ficar 15 ou 20 minutos lá na fila, etc. Na prática funciona. Eu, particularmente, já passei muito mais. Hoje em dia, talvez até haja menos reclamação com relação a isso por causa da tecnologia que nos permite acessar os serviços bancários por meio de um celular, de um computador em casa. Então, as idas ao banco têm sido diminuídas por uma parte da população. Mas existe uma lei que trata a respeito disso. E eu tenho certeza absoluta que essa lei é descumprida diariamente no Brasil, em todos os cantos. E aí você imagina, e qual é a repercussão prática disso? Praticamente nenhuma. E como é que a gente faz, então, para quando a gente acha que uma lei deveria estar sendo cumprida, o que é que eu posso fazer? Primeiro, você tem que buscar as instâncias mais próximas. Se isso acontece dentro, o exemplo da lei, da fila dentro do banco, você tem que exigir o cumprimento da lei ali dentro do banco, naquele momento específico. Isso provavelmente pode ser que não surta nenhum efeito naquele momento, pode ser que surta. Mas o Ministério Público, ele é, por excelência, o fiscal da lei. Então, se a população, ela observa que tem uma lei que é de extrema importância, que não está sendo executada, que não está sendo obedecida, que não está sendo cumprida, ela pode fazer uma denúncia no Ministério Público para que o Ministério Público apure o não cumprimento dessa lei. Há também, são situações diversas, Priscilas, que explicam o não cumprimento da lei. Há, por exemplo, a possibilidade de uma lei não ser cumprida por falta de orçamento. A própria Constituição prevê a possibilidade de não execução de determinados projetos por falta de orçamento. Então, há diversos motivos para o não cumprimento de uma lei. Mas eu, me chama muito mais atenção a questão da ineficácia social. Um exemplo, eu estava lembrando de um exemplo da... que até 2005, adultério era crime, né, no Código Penal. Você já viu alguém ser preso por adultério no Brasil? Era uma norma que ela não tinha eficácia social, né. Tanto é que foi retirada do ordenamento jurídico de forma oficial, porque não produzia seus efeitos sociais. Então, existem vários motivos para que uma lei não seja executada, né, de ordem técnica, dificuldade de orçamentário, dificuldade com a questão da fiscalização. Mas eu acho que a maior delas é a questão da eficácia social. E tem outros exemplos que poderiam ser citados. Eu acho que o Código de Trânsito Brasileiro é o que tem mais exemplos. Não pode fumar dirigindo, não pode mexer no celular dirigindo. E as pessoas fazem, né. E dificilmente são pegas, né. Doutora Kleine, e estamos no ano eleitoral, né, 2024. O chamado moído da campanha já teve início. Existem algumas restrições legislativas em ano eleitoral, especialmente um ano municipal para uma Câmara Municipal? Sim, eu não sou muito afeita à legislação eleitoral, nunca me aprofundei muito, mas sim existem algumas restrições em ano eleitoral. E essas restrições, elas são feitas exatamente com o objetivo de conferir isonomia ao pleito eleitoral. Uma dessas restrições é com relação ao aumento da remuneração, por exemplo, dos servidores, né, que isso só pode ser feito até um prazo de 180 dias, né, antes do pleito eleitoral. Então, isso é agora. Exatamente, agora em abril. Para que confiram a isonomia na disputa eleitoral, porque caso não houvesse essas limitações, pode ser que algum agente público, como a FEP, pudesse se utilizar, né, da máquina pública para se favorecer, né, prestando favores. Ou seja, é o reconhecimento de que o processo legislativo consegue influenciar o resultado de uma eleição. É possível, exatamente. É o reconhecimento legislativo desse poder de frente. Existe a legislação eleitoral, né, que é de âmbito nacional, regulamentando essas questões e trazendo algumas vedações específicas. Mas o ano eleitoral é ano de trabalho também, assim, é o trabalho parlamentar. Os parlamentares saem em busca, né, fazendo suas campanhas, etc., mas eles devem cumprir as suas atividades parlamentares regularmente. O trabalho legislativo não para, as comissões não param, e a tramitação de todos os projetos continuam a atuir normalmente. A demanda também do cidadão não para, né? Não para, exatamente. Tudo continua. Então, para finalizar esse nosso bate-papo de hoje sobre o processo legislativo, explica para a gente qual é que é o papel do vereador, para as pessoas que estão pensando também na eleição que está se aproximando, o que é que ela pode esperar que um vereador faça por ela, e qual a diferença entre esse vereador e o prefeito, por exemplo. Isso aí, ótima pergunta. E importante de se esclarecer para a população, porque eu percebo que há muito essa confusão dos papéis. O que é Câmara, o que é Prefeitura. O que é Câmara, o que é Prefeitura, quais são os papéis de cada um. Então, vamos lá. O Brasil é dividido aí em três poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. No âmbito municipal não existe o poder judiciário, então nós temos o poder executivo e o poder legislativo. O poder executivo é representado pelo prefeito, né? E ele tem a função de administrar a cidade. Já o poder legislativo é representado pelos vereadores, que são os parlamentares municipais, que trabalham ali diariamente na Câmara Municipal. A função do poder legislativo são duas funções princípuas. A de legislar, ou seja, criar as leis do município, e a de fiscalizar a administração pública. Fiscalizar a aplicação de recursos, né? Acompanhar execução de obras, enfim. Ele tem a função de fiscalizar a administração do município, e aí ele tem instrumentos para poder realizar essa fiscalização. O vereador tem o papel no seu dia a dia de fazer as proposições, conforme nós já falamos aqui, respeitando as matérias que ele pode legislar sobre esse assunto. Então, eu acho que é muito importante a população entender por exemplo, que o vereador não pode legislar sobre tudo o que quer. Ele não pode legislar sobre todos os assuntos, porque a Constituição Federal fez uma repartição de competência entre todos os entes. Então, tem assuntos que somente a União pode legislar, como direito penal, direito civil, direito do trabalho, direito do processo. O Estado tem a sua competência e o município pode legislar dentro dos assuntos que são de interesse local, e respeitando essas reservas de competência legislativa que já foram definidas lá na Constituição. Então, é comum a gente ver pessoas chegando na Câmara, às vezes até com um projeto de lei já pronto e levando para algum gabinete do vereador, pedindo que ele protocole aquele projeto. Mas aí, aquele tema, ele não, ele por exemplo, não tem reserva de iniciativa. Ele é um tema que tem reserva de iniciativa ao chefe do Poder Executivo, então o vereador não vai poder. Ou então, é um tema que o município não pode legislar, então o vereador também não vai poder. E a população tem que ter esse esclarecimento desse papel do vereador, até para que ela saiba fazer a cobrança, a cobrança de forma correta. No que eu posso chegar e cobrar ao parlamentar que me representa ali na Casa Legislativa? Posso pedir que ele faça uma indicação, posso pedir que ele requer uma informação, posso fazer uma sugestão, inclusive, de projeto de lei, mas tudo dentro da coordenação que a Constituição já faz ali, desde 1988, que é a Constituição vigente no nosso país. A Glenda, que alegria tê-la aqui com a gente. Eu que não conhecia a procuradora, porque também acabei de chegar aqui na Câmara, foi um prazer conhecer você, estar nesse bate-papo aqui no JúriCast, ouvir um pouquinho do seu trabalho, de tudo que é feito aqui dentro, um momento desse de conversar 40 minutos, uma hora, é um pouquinho do que é feito todo dia ao longo dos anos, mas que prazer, foi uma honra estar aqui com você, conversando sobre esse tema tão importante para toda a população que é atingida diretamente. É verdade. Eu agradeço o convite, a doutor Canidé, a você Priscila, faça as suas palavras a minha, foi um prazer conhecer você, conhecer o espaço da TV Câmara, que eu nunca tinha entrado aqui, para participar, mas fico feliz, inclusive, pela Câmara estar dispondo de um espaço como esse, e de estar iniciando um projeto tão interessante como esse do JúriCast, e faço votos que ele só cresça. Vida longa ao JúriCast. Exatamente. Tô tocando ideia, é um prazer, uma alegria. Mais uma vez, um JúriCast de respeito. Com a doutora Glênia, antes foi com o doutor Tiago, e aí, tem um desafio agora, como é que vamos manter o nível, né, no próximo. Nível alto, nível elevado, com essas pessoas profissionais incríveis. Agradeço muito também a sua presença. Esclareceu muitas dúvidas da população que vai nos ouvir. Não apenas a população que não tem um conhecimento técnico, legislativo, mas também para aqueles que são formados, que têm formação, que às vezes trabalham na área do legislativo, também foi muito esclarecedor. Então, foi realmente esclarecimentos completos. Agradecer também a quem está acompanhando a gente, essa discussão, esse debate, que na verdade é feito para quem vai assistir a gente, para que as pessoas tenham acesso a todas essas informações de forma clara, de forma transparente, com qualidade. Esse foi mais um JúriCast, o segundo episódio do JúriCast, com o tema processo legislativo. A gente fica por aqui, eu te encontro no próximo episódio. E aí E aí Tchau, tchau.